O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Simão e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Nós temos a alegria de contemplar, mais uma vez, esse evangelho. Um evangelho tão extraordinário, no capítulo 20, de São João que vemos este milagre da fé, da parte de São João, sobretudo, que nós contemplamos nesse último versículo. Ele viu e acreditou. Então, quase que poderíamos dizer, esse verbo ver e acreditar é uma contradição, porque ele viu as faixas lá. E ele acreditou na ressurreição de nosso Senhor. Nós teremos alegria de daqui a pouquinho contemplar um pouquinho, comentar um pouquinho a respeito deste versículo. Primeiramente, gostaríamos de comentar, é algo muito bonito, interessante nós considerarmos, porque esse evangelista foi muito amado, muito amado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vale a pena nós conhecermos um pouco mais, a respeito da vida de São João. Etimologicamente, a palavra João, o nome João, significa graça de Deus. Daí, já vemos algo muito interessante, e vislumbramos a vocação, o chamado de São João Evangelista, que tinha por significado, graça de Deus. E São João, ele foi um agraciado. Como o nome dele, levava este privilégio, de ser agraciado por Deus, ele tinha muitas graças. Entre as graças, podemos distinguir quatro, grandes graças na vida de São João. A primeira delas, é que ele foi o apóstolo, o discípulo mais amado. Nós vemos a figura de São Pedro, que foi o apóstolo que mais amou a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São João foi o apóstolo que foi mais amado por nosso Senhor. A segunda graça, o segundo privilégio, a incorrupção da carne, porque ele era, dentre os do colégio apostólico, o discípulo, o apóstolo que foi escolhido, e que era o apóstolo virgem, puro, e por isso, recebeu como prêmio de Deus, a incorrupção da carne. Nós vemos muitos milagres, inclusive, esse milagre da incorrupção da carne, ele foi preso por um imperador, foi jogado num caldeirão de azeite fervente, e quando foram resgatá-lo, ou pelo menos ver, o que tinha acontecido, provavelmente teria sumido dentro daquele azeite fervendo, não, ele estava mais jovem, do que quando ele tinha entrado no caldeirão. Então, o segundo privilégio. O terceiro, foi ele também, que recebeu, recebeu o dom da revelação, um dom muito especial, de penetrar no verbo divino. Então, as grandes revelações, e por isso, que ele é representado, dentre os evangelistas, São João é representado pela águia, esse animal que contempla o sol, que consegue olhar para o sol, o voo de São João, um dom e um privilégio muito especial. E o quarto e último privilégio, que São João recebeu, cuidar de Nossa Senhora. Imagina que coisa extraordinária. Deus, concedeu a ele esta graça, de cuidar de Nossa Senhora. Então, nós consideramos esses quatro privilégios, e daí vemos, o grande chamado, a grande correspondência, também de São João evangelista. Porque, soube ele, ser fiel, a todas essas graças, que Deus, derramou sobre ele. E tem mais isso. uma pessoa, pode receber muitos privilégios, pode receber muitas graças, mas, cabe a ela, ser fiel, ou não, a isso, que Deus entrega a ela. A esse tesouro, como diz São Paulo, nós, temos um tesouro, só que levamos esse tesouro, em vasos de barro. Então, muito cuidado, muita atenção, e daí nós já, tiramos um primeiro exemplo, um primeiro princípio, São João, soube conservar em sua alma, as graças, os privilégios, que ele recebeu, de Deus, que saibamos nós, também. Tem um fato, de uma discípula, de São João, que levava o nome, de Drusiana, ela era discípula, e vivia em Éfeso. Fato impressionante, porque São João, depois que ele foi, exilado, depois desse fato, do caldeirão, de azeite fervendo, o imperador viu, que não conseguiria, matá-lo, com nenhum tormento físico, então, preferiu, exilar, e mandou ele, para Pátimos, e foi na ilha de Pátimos, que São João escreveu, o Apocalipse, esse livro extraordinário, o último livro, das Sagradas Escrituras. Retornando, ele vem para Éfeso, em Éfeso, ele encontra, quando ele pisa, na cidade de Éfeso, ele, se depara, com o funeral, de Drusiana, acabava de morrer, esta, discípula, dele, e as pessoas, acorrem, ele diz, o último desejo, dela, era que, o Senhor, encontrar-se com o Senhor, só que ela faleceu, antes, e ele, disse, então me levem, até o corpo de Drusiana, quando chegaram ao corpo dela, ele diz, podem tirar as talas, do corpo dela, e tiraram as talas, todas, do defunto, e ele fez, o milagre, da ressurreição, de Drusiana, em nome, de nosso Senhor Jesus Cristo, Drusiana, eu te ordeno, ele disse, esta frase, levanta-te, e vai preparar comida, para mim, ele tinha acabado, de chegar de viagem, e Drusiana, conta os, os historiadores, de São João, ela, se levanta, como se tivesse despertado, não da morte, mas de um sono, sem fome, sem nada, e vai preparar o jantar, para São João, evangelista, esse é um, um dos primeiros, nossa, são tantos milagres, é uma coisa extraordinária, depois, tem um outro fato, que o padre, traz aqui para os senhores, dois jovens, esses dois jovens, eles, ficaram encantados, com o modo de vida, dos discípulos, de nosso Senhor Jesus Cristo, com São João, com a vida austera, de pobreza, então, eles, eram riquíssimos, venderam tudo, e começaram, a seguir a São João, só que, em determinado momento, sabe aquelas saudades, que de vez em quando dá, mas não é saudades boas, saudades da vida passada, saudades que o demônio, coloca dos pecados, e tudo mais, da ilusão, com os caminhos tortuosos, com os caminhos opostos, aos caminhos de Deus, ao caminho de Deus, esses dois jovens, ficaram, São João percebeu, que eles começaram, a ficar com saudades, então, ele, chama esses dois jovens, e digam, espera um pouquinho aqui, ele foi até a praia, pegou uns galhos, de madeira assim, umas pedras, levou até esses jovens, e entregou, à medida que ele, entregando os galhos, de madeira, esses galhos, iam se transformando em ouro, galhos de ouro, ele ia, tirando as pedras, da bolsa dele, entregando para os jovens, essas pedras, iam se transformando em ouro, e os jovens, entenderam o recado, não é? Eles não disseram nada, para São João, que estavam com saudades, estavam pensando em abandoná-lo, estavam pensando em, viver uma vida, voltar a vida, que eles levavam, sem Deus, mas São João, também passou o recibo, para eles, então, está aqui, vocês estão com saudades? Então, está aqui, o galho de ouro, a pedra de ouro, e ele diz, estas, esta frase, para eles, vocês agora, podem me abandonar, sejam ricos, no tempo, para serem pobres, na eternidade, aí os dois jovens, quando ouviram isso, de São João, ficaram impressionados, com discernimento, de São João, aí, sim, seguiram, ao Evangelho, seguiram, a nosso Senhor Jesus Cristo, com toda radicalidade, e com tudo aquilo, que é próprio, do desapego, da generosidade, da entrega, no serviço a Deus, e último fato, para concluir, antes de, de vermos, esse versículo, do Evangelho, que, eles haviam prometido, um fato, são muitos, nossa, são tantos milagres, é uma coisa extraordinária, a história de São João, mas, vemos esse, vejam como os santos, eles são equilibrados, é um exemplo, para nós também, não é? Às vezes, a gente, tem uma ideia de santidade, meio santo, é um sujeito, uma pessoa, meio irta, meio fechada, meio, como é que é um santo? Um santo, ele é, de carne e osso, como nós, que corresponde, às graças de Deus, então, um dia, encontraram São João, como uma criança inocente, acariciando um passarinho, e estava brincando, com o passarinho, passarinho na mão, aí, dois jovenzinhos, olharam e disseram, nossa, esse daqui, é o apóstolo, discípulo de Jesus, João, o Beato João, que tanto falam, ficaram escandalizados, como é que ele, pode tomar uma atitude dessa, ter um passarinho na mão, e ficar acariciando, um passarinho, isso não é atitude de santo, obviamente, que todo mundo concorda, com o padre, estava errados, esses dois jovens, pensamento, o que que tem de errado, acariciar um passarinho, ele estava muito inocentemente, segurando a passarinho, acariciando, São João chama os dois, e diz, me responda uma coisa, o que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos brincando, de arco e flecha, ah, está bem, pois não, então faça o seguinte, retesem então, a corda do arco, e fiquem segurando, mas os meninos, pegaram o arco, esticaram a corda assim, e ficaram segurando, passaram uns minutos, o jovem soltou a corda, aí São João, disse para ele, ué, mas por que você soltou? É que eu tive que soltar, porque senão a corda do arco, fica bamba, e eu perco a pressão, para colocar as flechas, para atirar no meu alvo, e São João disse para ele, assim a alma humana também, existem momentos, que até nós, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos soltar, a corda que está retezada, do arco, para assim, quando ela for puxada novamente, ela poder, a flecha poder voar mais alto, a admiração, ser maior a Deus, então veja o equilíbrio, existe um equilíbrio, na vida de santidade, e nós devemos procurar esse equilíbrio, na vida dos santos, a vida, não é só distensão, não é só prazer, passear, e ficar de férias, mas de vez em quando é importante, de vez em quando é necessário, para a alma humana, como nós vemos, nesse pequeno exemplo de São João, e para nós concluirmos aqui então, nós vamos ver São João, o quanto que São João, é uma alma sobrenatural, e o quanto que Deus pede de nós, nesta liturgia, sobretudo nós que estamos vivendo aqui, todos, os que estão participando presencialmente, as famílias que participam conosco, nos assistindo, e participando desta forma da missa, todos nós estamos vivendo um período de festas, e somos tendentes, nesse período que estamos vivendo, apenas ficarmos, aferrados, presos, estamos apenas, e estamos apenas, vivendo as coisas, meramente, materiais, e nos esquecendo das coisas sobrenaturais, então convite para nós, que esta liturgia nos faz, com esta fé, de São João, que nós possamos também voar, e voar e ter a mesma visão, os mesmos voos, que Ele tinha, e saibamos nós então, crescer na fé, saibamos nós utilizar, dos bens que passam, sem se esquecer dos bens sobrenaturais, como São João nos ensina, incomparavelmente, como vai dizer, a oração coleta, do dia, que Ele nos ensinou, de uma forma, incomparável, e que nós saibamos, com os ensinamentos dEle, colocar em prática, e viver em nossa vida, esse exemplo de fé, este amor, esta convicção, em servir a Deus, esta radicalidade, em amar, e servir, e seguir, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, também, vamos de maneira muito especial, pedir a Nossa Senhora, porque Ele foi um grande devoto, de Nossa Senhora, São João, um grande devoto, do Sagrado Coração de Jesus, quantos aspectos, nós teríamos de São João, foi Ele que auscultou, o Sagrado Coração de Jesus, na Santa Ceia, e tantas coisas, extraordinárias, que nós poderíamos tirar, de exemplo, de sua vida, que saibamos nós, então, segui-lo, e seguir, significa, não é só se encantar, seguir, é imitar, imitar, é, dar os mesmos passos, que Ele deu, louvado, seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado.